Galera, finalmente Eu consegui Achar a Renata, ela tá aqui comigo Do meu lado O que você estava pedindo Muitas pessoas estavam preocupadas com você Muitas pessoas se preocupam com você Por isso que eu falo pra você Que eu não vou levar você pra casa da sua avó É um lugar que não tem como você sobreviver Tá? E deixa eu te fazer uma pergunta Você, a tua família inteira Pelo que eu fiquei sabendo Que é a sua família inteira Que tem a deficiência Na pele É Fala mais alto, eu não tô te ouvindo É, onde a gente morava Tinha um homem E a minha família inteira Tinha essa deficiência E ele não gostava da gente Ele chamava vocês do que? Tipo, aberração? Aberração Tá E ele tentou tirar a vida da sua família Por causa disso? Só por causa disso? É, porque ele achava que a gente não Não tinha o mesmo direito Porque todo mundo vivia no mesmo lugar Entendi E ele tinha filhos? Tipo, vocês estudavam na mesma escola Que os filhos deles? Sim, a gente morava tudo perto Mas ele não gostava da gente Entendi E você usa o cabelo pra esconder o rosto? Sempre foi assim? Você usa esse chapéu? Sempre foi assim? A sua vida toda? Eu escondo a minha identidade Mas você esconde usando o seu cabelo E o chapéu Por isso que você não mostra o seu rosto Mas isso não é o meu cabelo Não é o seu cabelo? O que que é isso aí? Eu uso Uma peruca O homem não me achar Ah, então você usa uma peruca E o chapéu Pra caso daquele cara Que tentou tirar a vida da sua família Não te achar? Pra mim não assustar as outras pessoas Entendi Mas você Eu tenho uma grande curiosidade De ver o seu rosto Você pode mostrar pra mim o seu rosto? Posso, robô Assim que chegar na tua casa Tá Tem algum problema de eu gravar? Ou você não quer que mostre o seu rosto? Pra todo mundo ver Eu não quero que mostre o meu rosto Você não quer que mostre o seu rosto? Não Tá Vou tentar um tá bom Você promete que você Vai revelar a sua identidade Só pra mim, então Prometo E você acha que a sua avó É capaz de fazer o que comigo? Tipo Alguma coisa comigo Ou com a minha família Que é o lugar que eu quero levar você E a sua irmã Era pra uma casa de recuperação Uma casa de repouso Pra vocês poderem ficar tranquilos E Sobreviver ali Ali vocês vão Conviver com pessoas Com que tenha deficiência também Tá E pessoas normais Como você Pessoas que falam Andam Enxergam Normais Só que tem algum Algum tipo de É uma pessoa especial Tá Esse é o lugar que eu quero levar você E Primeiramente na delegacia Pra explicar toda a história Certo Tudo que aconteceu E escoltado por como policiais E levar você até esse local Nessa casa de repouso Entendeu? Porque eu já não aguento mais Eu já não aguento mais isso Tá A minha família tá em risco Entendeu? Eu A minha vida Quantas vezes Tava em risco Pessoa de você E nunca desisti De ajudar você Então eu acho que já tá na hora De acabar com isso Tá Já tá na hora De se dar fim Você ir pra esse lugar Depois eu me viro Eu arrumo uma pessoa Pra tentar Fazer algo Pra mim Pra sua avó Não fazer nada comigo O espírito da sua avó Não fazer nada comigo Porque eles têm que entender Os espíritos têm que entender Que eu não tô fazendo o mal pra você Eu tô fazendo o bem Sempre tentei fazer o bem As pessoas que fazem o mal pra mim Entendeu? Eu sou perseguido Por muitas pessoas Muitas pessoas têm inveja de mim Muitas pessoas querem ver eu no pó Entendeu? Eu sei que Não vai Não vai acontecer isso comigo Porque eu sou forte Eu sou forte Deus me fez forte Certo? Então por isso que eu não desisti De você até hoje E isso vai acabar Essa semana Amanhã Isso vai acabar Você vai Ir pra essa casa de recuperação Você vai se recuperar Ali eles vão te esconder Pra um bom tempo Ninguém vai saber Onde é Porque eu não vou gravar O local A localização Pra ninguém achar Onde você está Você está me entendendo? Tô Tem alguma outra coisa Que você quer me contar A respeito da sua família Pelo que eu sei Vocês moraram naquele local Perto daquela escola Teu pai fabricava vinho Bebidas E pelo que você falou Teu pai mexia com Com rituais Mexia Mas o que ele fazia? Mas o que ele fazia? Tipo Ele conseguiria Ele conseguiria No passado Quando ele era vivo Ele conseguia ver A vida da pessoa Ele conseguia Comunicação com o espírito Pra responder perguntas Das pessoas Tipo assim? Sim Ah, entendi Então seu pai era tipo um Como é o nome daquilo? Eu sei o que você está querendo dizer Não entendi já Tá Agora me conta A respeito ao sequestrador Do tempo que ele Que ele ficou com você preso Que a gente ficou atrás Muito tempo atrás de você Fizeram alguma maldade com você Ou só manter você presa? Só me manteram presa Porque eles queriam Pegar você Eu imaginei Que eles queriam Eu mesmo Sabe uma coisa Que eu percebi? Do tempo que eu venho Neste local Nunca Acendeu Esses postes Nunca Não tem nenhum poste Desse aceso E do nada Esse poste aqui Está aceso Estranho Vocês que Seu pai que trabalhou com espírito Essas coisas Há uma grande possibilidade De eles Querem o meu mal Por eu Estar tentando te ajudar? Seus pais não Mas por que sua avó quer? Tipo Claro A história da sua avó Descobri muito primeiro Antes de você aparecer Naquela casa E antes de Antes de você aparecer Antes de tudo acontecer Você andava Por todos os lugares Você andava de casa Em casa abandonada Procurando coisas Assim Você sobrevivia Dessa forma? Ah Entendi E como que você consegue Andar tanto assim Tão longe? Tipo Você não cansa? Tipo Você não cansa? Não Como não? Eu fico um tempo Em um lugar Depois eu saio Fico um tempo Em outro lugar É isso que eu não entendo Como que você não cansa? Então tá Então a gente já esclareceu Toda a história A respeito a você Vai Tudo isso vai se acabar Você acha que compensa Eu ir atrás da sua irmã Pra levar ela Pra Pro mesmo local Que você Que eu vou levar você? Não Por que não? Por que você acha que não? Eu não tenho contato Com a minha irmã Faz dias Tá Mas ela te salvou E ela falou pra mim Que você estaria aqui No cemitério Ela me trouxe até aqui Por incrível que pareça Ela me trouxe até aqui Tá A gente vai ver O decorrer do tempo Agora vamos pra casa Que o tempo tá ficando feio Do nada Quem? Eu vou até o tempo